Eu jogo charme quando eu quero Mas foi tão fácil te encantar Estão dizendo que estou fida nada Além eu vou comandar Conte-me um segredo, o que desejar Não se segure, não, não Já acabou a brincadeira Aperto o R, vou te untar Porque você ainda pensa Que vou te tentar escapar Pensou se fosse me enganar Agora vou ter que te machucar Vou ver se você não importa onde está Melhor andar, cantar e sonar Que vai ganhar Venha saciar minha vontade Melhor andar, cantar e sonar Que vai ganhar Vamos de vez e de verdade Eu jogo charme na mitilane O meu poder é envolvente Melhor andar, cantar e sonar Que vai ganhar Se eu posso subir ou sonir Não se segure, não, não Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada